E aí galera, como vocês sabem eu fiz uma tour pelos estúdios da Warner Bros onde eles gravam vários filmes e várias séries e eu vou mostrar pra vocês a primeira parte do vídeo Primeiro eu queria que vocês soubessem que a tour tem um tempo muito limitado e tem muita coisa pra ver então eu tive que passar muito rápido nos lugares, eu nem pude parar em todos porque eu tava num carrinho e ele vai indo e mostrando cada lugar, então não vai ficar tão detalhado como meus outros vídeos principalmente do High School Musical, mas ainda dá pra vocês reconhecerem muitos lugares não tanto quanto eu queria, mas pelo menos vocês vão ver os lugares principais então não fiquem bravos comigo porque eu tinha muito pouco tempo pra filmar cada lugar mas eu tentei dar o meu melhor e eu espero que vocês gostem eu cheguei aqui nos estúdios da Warner vocês podem ver aqui um pouco e aí e aí e aí e aí e aí os estúdios da Warner Bros tem mais de 90 anos e serviu como set para milhares de produções de TV e filmes de cinema e a gente vai começar essa tour visitando a Village que é um condomínio de casas de mentira e aqui até um conjunto de árvores pode virar uma cena de TV como nessa parte as casas só são filmadas pelo lado de fora dentro delas você vai encontrar o escritório dos produtores das séries a gente vai encontrar o escritório dos produtores das séries de cinema e aí 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 cada prédio tem a sua história e aqui você não vai encontrar nenhuma placa porque eles querem aproveitar cada pedaço para as filmagens Esse prédio, por exemplo, já foi usado em Pretty Little Liars, Gilmore Girls, ER e Supergirl Essa estação de ônibus também é de mentira, nenhum ônibus passa aqui, ele só é usado mesmo para as filmagens E é aqui que a maior parte da ação acontece, esses lugares chamam stages e dentro deles eles montam o que a produção precisar E nessa parte é bom você sempre estar prestando atenção, porque você pode ver um artista passando por aí Tchau 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 E é agora que a gente vai conhecer uma das partes mais famosas daqui do estúdio, a Midwest Street É impossível mostrar tudo o que já foi filmado aqui, mas eu vou mostrar algumas delas para vocês Tchau E aí 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 Uma coisa que eu aposto que vocês não sabiam é que a delegacia e a escola de Pretty Little Liars são o mesmo prédio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês podem ver, esse lugar não tem nenhuma decoração. Isso é porque a produção transforma cada lugar em um lugar diferente para cada filme. E agora a gente vai passar pela New York Street. Essa parte aqui foi usada como Gotham City no filme O Retorno do Batman. Nessa parte dos estúdios foram filmados vários filmes do Batman, Homem-Aranha e as séries Friends e Pretty Little Liars, entre muitas outras coisas. Música 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 Essa estação de metrô aqui, por exemplo, não vai te levar para lugar nenhum. Música E essa foi a parte 1 da minha visita aos estúdios da Warner Bros. Música Música Eu espero que vocês tenham gostado, essa é só a parte 1. Eu acho que vão ter 4 partes desse vídeo. E vai ter parte do Harry Potter, vai ter parte do Batman, vai ter muita coisa legal. Então não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Obrigado por terem assistido. Música 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 Na tour